Música Bom gente, aqui nós temos uma usina hidrelétrica Aqui na verdade na realização do estudo do meio, a 5ª série visitou duas usinas hidrelétricas Em Barra Bonita e em Rio Claro, onde fica a usina hidrelétrica de Corumbataí Os alunos puderam conhecer uma usina hidrelétrica por dentro Desde a represa, passando pelos dutos que conduzem a água até a casa de máquinas Até os geradores, até a saída da água da usina Então os alunos conheceram bem o funcionamento de uma usina hidrelétrica E a intenção é apresentar agora para toda a comunidade como ela funciona E o interessante é perceber que através de um assunto como esse Nós podemos estudar relevo, clima, aspectos bastante amplos de geografia Tanto na 5ª série como em séries posteriores Onde se estuda a geografia do Brasil, por exemplo E essa maquetezinha, embora simplesinha, funciona bem e é bastante didática Onde se estuda a geografia do Brasil, por exemplo, está o Brasil